Batalha do chão, que o que vocês querem ver? SANTE! Batalha do chão, que o que vocês querem ver? SANTE! Que roda cultural na coruja ou no tanque, que o que vocês querem ver? SANTE! Bagulho aqui fica doido, meu mano, eu vou até de manhã Comboquei o nego drama, o samurai, o mano lá Bagulho tá muito doido, e ninguém se opusca Mãe satisfação, tá aqui presente na coruja Mano, o pitilino, moleque é meu amigo Tá ligado, sem bater de frente já ficou fodido Os amigos de São Gonçalo é o terror da rima Quem gosta desse rap joga as duas mãos pra cima Primeiro é que ele fique, nós também são Gonçalo, mano, também é inique Tá ligado que meu monte marou lá nesse freestyle Abraço para o mano, o nego treme por filho e fica espalha E não tem jeito, ando sem neurose Falou para o soldado, abraço mano, o pichote De verdade daqui a pouco canta E tá ligado, vai acabar tudo que aqui a minha ideia é smack e franca A ideia sempre franca, a ideia sempre é feita O rap inteligente, o rap inteligente Tapa o microfone amigo pra me ajudar Quem tá à vontade, joga as suas mãos pro ar Eu tô à vontade, eu tô em casa, eu vou falar Fechadão com belagê que fechadão com PH Tipo bagulha que hoje eu vou rimando até tecendo Quero ver a mão pro alto, só toscida do Flamengo Fecha mais a fé, eu vou até de manhã Pra quem não tá gostado, eu sou gostado Eu não, 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 mano Eu venho com o Orochi, Samurai, Salão freestyle Mas ontem a noite também tava curtindo um baile Liberdade com os amigos que estão com a liberdade privada Eu vou seguindo com a minha rede improvisada Eu sou essência rap, eu sou essência funk Faz barulho aí, que fute a Batalha do Tank Batalha do Tank, é do punk band Mas a minha é de igual a tempo, sabe que quer ver sangue Vou fechado com o samurai do tranquilão Mando salve pro meu lado, vá ou manda o cordão Vejo com a tropa do pai, mas sabe que é fechamento Se me dá no papo, que eu mando no argumento Manda o Orochi, tá na casa, o que se também Se me dá no papo, eu faço a rima, vou além Baburamos o todo, eu chego aqui na adrenalina Joga a mão pro ar, que a gente é muita rima Batalha do Tank, se me dá no meu papo Que eu rimo no punk band E a minha coruja tá em casa Chega a samurai pra não tá na nevada Oi, tá ligado, nós não fecha com o pre-boy Se a conexão de São Gonçalo, ele é o rei de janeiro A mulher doida, então deixa eu rimar Mas a representação botando por todo lugar Tá ligado, que a mente não se opute Joga a mão pra cima, que essa tropa da moruja Feita a honra, respeita a balanquia Falsidade eu não aceito E se me dá, você vai ficar sem peito Você vai ficar sem peito Busque a da batalha, do sangue a raiz Por isso que não avança da favela pra rima E alegra ela, então levanta a mão geral que tá feliz E o bagulho é doido, faz barulho Só brota na nossa comunidade, é criado por orgulho Tá ligado, mano, no Brasil é bang bang Em qualquer lugar geral conhece batalha do sangue Por isso que eu falo, por isso que é gangue Quando eu fingir um bagulho, geral que vai gritar sangue Roda cultural, batalha do sangue E o que vocês querem ser? Sait Segurou, segurou, bilhinha Como eu falei Já, o bagulho hoje não vai ser o show completo Mas eu gostaria de saber Quem conhece essa daqui, ó Tá ligado, o nosso estilo é favelaz e maloqueiro Na coruja eu represento o Rio de Janeiro Ela olhou pra minha cara, perguntou o que houve Eu falei pra ela assim, ó Deixa eu botar essa daqui Quando você nasce, a mão depende de nós E eu posso fazer tudo, ser melhor do que na última vez E fazer bem melhor do que seu ex, um dia te fez Mas eu vou ser doido, 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 doido Me dá essa noite, me dá essa noite E eu posso fazer tudo, ser melhor do que na última vez E fazer bem melhor do que seu ex, um dia te fez Saita aqui Essa aí já foi, caralho, vem pra próxima Quem sabe, vem assim, ó Deixa eu botar essa nossa história hoje E o que? Vamos ter mais, amor, o que te pode É para o que, é duro, ser melhor do que na última vez E fazer bem melhor do que seu ex, um dia te fez Mas eu vou ser doido, 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 doido E o que? Me dá essa noite, me dá essa noite E eu posso fazer tudo, ser melhor do que na última vez E fazer bem melhor do que seu ex, um dia te fez A nossa chama não se apaga, nem continha só de chuva Leve o risco e fuma um quarto rebolando Na piscina da salada nunca vai dançar alguém Bota a manchal, tá aí por noite a paela, vem! E não se entende como você consegue se caudinar Eu não aguento mais viver pensando em mim é você Deixa eu mudar essa nossa história hoje Não precisa mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo semelhado que na última vez Me fazer bem melhor do que seu ex, um dia se fez Basta você incluir comigo hoje Me dá sua mão e me brilha essa morte Eu posso fazer tudo semelhado que na última vez Me fazer bem melhor do que seu ex, um dia se fez Deixa eu mudar essa nossa história hoje E o que eu posso ter mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo semelhado que na última vez Me fazer bem melhor do que seu ex, um dia se fez Basta você incluir comigo hoje Me dá sua mão e me brilha essa morte Eu posso fazer tudo semelhado que na última vez Me fazer bem melhor do que seu ex, um dia se fez Só quem gostou da amor de fim de noite Muito barulho na cor e já não está por aí Muito obrigado Obrigado Obrigado.